Ouviremos nesse momento as palavras do senhor Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, CONAD. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar a excelentíssima presidenta da República, Dilma Rousseff. Cumprimentando também aqui o excelentíssimo presidente do Senado Federal, o senador José Sarney. Cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados Federais, o deputado Marco Maia. Cumprimentar a excelentíssima ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos, ministra Maria do Rosário Nunes. Ministra, cumprimentar a excelentíssima ministra da Casa Civil, ministra Gleici Hoffmann. Cumprimentar a excelentíssima ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social. Cumprimentar o excelentíssimo ministro da Saúde, ministro Alexandre Padilha. Cumprimento também o ministro Aluísio Mercadante, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Cumprimentar o excelentíssimo ministro da Educação, ministro Fernando Haddad. Cumprimentar também a todas as ministras e ministros presentes a esse ato. Todos os deputados federais, senadores que estão presentes a esse ato. Todos os senhores governadores, secretários de Estado, gestores da política da pessoa com deficiência. Nos diversos estados e municípios do nosso país. Cumprimentar aqui todas as representações dos segmentos das pessoas com deficiência. E cumprimentar os meus pares, conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero dizer, senhoras e senhores, em especial a presidenta Dilma, que desfruto aqui de um momento extremamente significativo para as pessoas brasileiras, as pessoas com deficiência em especial, dizer que cabe a mim, enquanto presidente de um conselho, que se propõe a fazer o controle social, representando a sociedade civil, falo em nome de todos os meus pares e ouso falar em nome de todos aqueles brasileiros e brasileiras que possuem algum tipo de deficiência, que são 45 milhões, e mais seus familiares, que somados, sem dúvida, significam mais do que a metade da população brasileira. Assim, presidenta Dilma, este plano que hoje é apresentado, ele atende diretamente mais da metade da população brasileira e indiretamente toda a sociedade brasileira. Começo falando pelo nome dado a esse plano, viver sem limite. Sem dúvida, esse é o grande desafio de todos nós. E enfatizar que tenho convicção que se algum limite há para as pessoas com deficiência, para nós pessoas com deficiência, vivermos neste país, nesse mundo que estamos, esse limite está na sociedade. E atos são ações como as aqui apresentadas, demonstram a eliminação de diversas barreiras, de diversos limites que temos enfrentado no nosso dia a dia. Quero dizer que a avaliação que faço com os meus pares é que o reconhecimento de todas as ações aqui apresentadas, a importância delas, sem dúvida alguma. Mas, além disso, a grande conquista no dia de hoje, sem nenhum demérito a todas as ações aqui apresentadas, que são importantíssimas, é a barreira atitudinal que este governo rompeu com este ato. Não poderia ser diferente, presidenta Dilma, quando nós falamos de barreiras, limites, acessibilidade, nós estamos falando de sensibilidade, sensibilizar a sociedade. E não poderia ser diferente num governo onde temos uma mulher, pela primeira vez, presidindo o nosso país, com ministras brilhantes, como a senhora tem em seus ministérios, a sensibilidade para o diálogo só poderia resultar em ato como este. Que tenho certeza, tenho a convicção, em conhecendo o trabalho de todos os atores envolvidos nesse processo, que este é só o início de uma série de outras ações e planos e programas a serem desenvolvidos. O que mais marca para nós, pessoas com deficiência, é a mobilização, presidenta, que a senhora, por iniciativa pessoal, provocou em seus ministérios. Não foi preciso que nenhum segmento das pessoas com deficiência batessem em frente ao Palácio do Planalto, exigindo ações concretas. A senhora, pela sua sensibilidade, muito bem assessorada com toda a equipe de ministérios, técnicos que trabalham nesse plano e com a participação também da sociedade civil, construiu esse plano. Outra marca muito importante nesse momento, é um diálogo que se travou entre sociedade civil e governo. Que, na área da pessoa com deficiência, não observamos nada igual ao longo dos últimos anos. Pode ter certeza, presidenta Dilma, que, em especial, com a ministra Maria do Rosário e a ministra Iglesias, a senhora conseguiu abrir um canal importantíssimo de aproximação, de construção coletiva, com os segmentos diversos das pessoas com deficiência em nosso país. Quero agradecer muito a ministra Maria do Rosário, a ministra Iglesias, pela sensibilidade, pela atenção, pela dedicação pessoal, claro que tiveram toda uma equipe também, mas a dedicação pessoal que essas ministras dedicaram a construir este plano. Quero dizer que a sociedade civil, as pessoas com deficiência, acreditam que podemos, juntos, fazer ainda mais. Este plano nasceu, já no seu primeiro ano de mandato, presidenta Dilma. A senhora terá, pelo menos, mais três. Pelo menos, mais três. Temos certeza que, juntos, ao longo de seu mandato, sociedade civil e governo, representando, assim, a verdadeira democracia participativa, construiremos um mundo melhor para todos, em especial para nós, pessoas com deficiência. Quero agradecer muito o trabalho da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos à Pessoa com Deficiência, em nome do secretário Antônio José, do Nascimento Ferreira, toda a sua equipe, pela dedicação, pela atenção que dedicaram a este plano, e dizer que a interlocução com a sociedade civil, ela deve ser permanente. Permanente. Podem ter certeza que, sim, nesses meses que se dedicou a este plano, neste ano, conseguimos resultados maravilhosos, como os aqui apresentados. Se tivermos oportunidades de ouvir ainda mais os surdos, ouvirmos ainda mais os cegos, ouvir ainda mais as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com deficiência física, ainda outras ações maravilhosas virão pela frente. E é isso que o segmento das pessoas com deficiência no Brasil, o presidente Dilma, a ministra Maria do Rosário, a ministra Iglesias, a secretária Antônio José, esperam deste governo. Diálogo permanente, diálogo constante, construção coletiva, efetivação de uma democracia participativa em favor das pessoas com deficiência. Não poderia encerrar a minha fala sem mencionar a excelente Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que garante a nós, brasileiros, pessoas com deficiência de nosso país, direitos com status de norma constitucional. Direitos esses que precisamos ainda conhecer e dar a conhecer a todas as pessoas com deficiência e sem deficiência, a todos os gestores públicos, efetivar todas as diretrizes, todos os direitos, todos os princípios apregoados por esse instrumento internacional. Nós temos certeza que o respeito à autonomia, ao direito de escolha da pessoa com deficiência e dar a oportunidade para que a própria pessoa com deficiência diga aos gestores o que mais precisam, o que necessitam, é o caminho a ser construído, é o caminho que temos pela frente. É a máxima que permeou toda a construção da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, onde sociedade civil, juntamente com os estados de todo o país, construíram juntos esse instrumento internacional. E onde a máxima desse trabalho foi nada sobre nós, sem nós. E é apenas isso que pedimos, Presidenta Dilma. Nada sobre nós, sem nós. Muito obrigado. 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 de anomalias crânio-facial da USP, Bauru, São Paulo, Fundação Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP, Centro de Estudos e Pesquisa em Reabilitação, Faculdade de Ciência Médico Unicamp de Campinas, São Paulo, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Associação das Pioneiras Sociais, SARA, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, Associação Pestalose de Niterói, Rio de Janeiro, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, IOT, do Hospital das Clínicas da Fundação de Ortopedia da USP, São Paulo, Serviço de Oftomologia da UNIFESP, Fundação Catarinense de Educação Especial, FCEE de Santa Catarina, Fundação Dorina Novil para Cegos, Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, Laramara, Fundação Síndrome de Down de Campinas, São Paulo, Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial, NAIP, da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e Santa Catarina, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI de São Paulo, Núcleo de Neurodesenvolvimento, Professor Mário Coutinho, da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, para apoio às crianças de saúde do Plano Nacional para Pessoas com Deficiência. Aplausos. 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 Obrigada. 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 As ações previstas no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Viver Sem Limite serão executadas por 15 órgãos do Governo Federal, sob a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia, de 2010, apontam que 23,91% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, o que significa aproximadamente cerca de 45 milhões de pessoas. Decreto que dispõe sobre educação especial, o atendimento educacional especializado, a política de educação exclusiva e o apoio técnico financeiro a instituições sem fins lucrativos. Decreto que institui a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos no âmbito do Ministério das Cidades e decreto que autoriza o pagamento de diárias para acompanhantes de servidor com deficiência em viagem a serviço. Com a palavra, a senhora Presidenta da República. Queria cumprimentar o presidente do Senado, o senador José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia. Queria cumprimentar aqui os ministros e as ministras de Estado, cumprimentando a ministra da Casa Civil, Gleice Hoffman, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, Fernando Haddad, da Educação, Garibaldi Alves, da Previdência Social, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Alexandre Padilha, da Saúde, Miriam Belchor, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão, Interino do Turismo, Rui Nogueira, Interino das Relações Exteriores, a Luísa Mercadante, da Ciência e Tecnologia, Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário, Luís Sérgio, da Pesca, General Elito, do Gabinete de Segurança Institucional e Delis Salvati, da Secretaria de Relações Institucionais, Helena Sagas, da Secretaria de Comunicação Social, Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Leônida Cristino, da Secretaria de Portos. Queria cumprimentar meus queridos governadores aqui presentes, Cid Gomes, do Ceará e Senhora Maria Célia e Marconi Perillo, de Goiás. Queria cumprimentar a Primeira-Dama de Sergipe, Senhora Eliana Aquino e Secretária de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social. E a Senhora Xérida de Anchieta, Primeira-Dama de Roraima e Secretária de Promoção e Desenvolvimento Humanas e Desenvolvimento. Queria também cumprimentar o nosso querido senhor Antônio José do Nascimento, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Também o senhor Moisés Bauer, nosso parceiro, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores senadores aqui presentes. Senador Lindbergh Faria, Cassido Maldaner, Jim Argelo, Inácio Arruda, José Pimentel, Renan Calheiros, Valdir Raup, Wellington Dias e Ana Rita. Queria também saudar as senhoras e os senhores deputados. Ao fazê-lo, vou saudar em nome de uma parlamentar, de uma deputada federal combativa, Rosinha Dadefal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Queria agradecer e saudar cada um, cada uma das entidades, instituições que aqui assinaram esse documento que é fundamental para que nós tenhamos uma política adequada, uma política correta, moderna, para as pessoas com deficiência. Queria cumprimentar cada um. Eu não tenho a lista completa, por isso, se eu deixar de mencionar alguém, eu peço antecipadamente minhas desculpas. Queria cumprimentar Antônio Carlos Figueiredo Nardi, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais Municipais da Saúde, padre João Júlio Farias Júnior, secretário executivo do Centro Auditivo da Criança da Fundação de São Paulo PUC, Flávio Favo de Moraes, presidente da Fundação Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP, Amarildo, Amarilho, desculpa, Vieira de Machado Neto, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Geraldo da Rocha Mota Filho, diretor-geral do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Lisair de Moraes Guarino, presidente da Associação Pestalose de Niterói, Walter Albertone, reitor da Unifesp, Eliana Cunha, suplente da presidência da Fundação Dorina, Beatriz Figueiredo Dobaste, presidenta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Dirceu Brás Aparecido Barbano, diretor-presidente da Anvisa, Hélio Nogueira da Cruz, vice-reitor do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da Universidade da USP de Bauru, Hélio Nogueira da Cruz, vice-reitor do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crônicas Faciais, me desculpe pela leitura errada, Mário Saad, diretor da Faculdade de Ciências Médicas Unicamp, Lúcia Viladino Braga, diretora da Associação das Pioneiras Sociais, Sara, Eduardo de Almeida Carneiro, presidente da Associação de Assistência à Criança Deficiente, Jorge dos Santos Silva, presidente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Fundação de Ortopedia da USP, São Paulo, Rosimere Barturkeski, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Maria Olímpia Santos Ciaules, presidente da Associação Brasileira Novil para Cegos, Lenir dos Santos, presidente da Fundação Síndrome de Dau de Campinas, Cássio dos Santos Clemente, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI de São Paulo, Tarcísio Crocomo, secretário de Saúde de Joinville, Antônio César Borges, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Cumprimentar as senhoras e senhores da imprensa, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Cumprimentar aqui cada um dos presentes. E queria dirigir um cumprimento especial também ao Romário e a menina, as duas menininhas que aqui tiveram uma cena assim maravilhosa e internecedora. A filha do Romário, Cali Regano, a filha do Lindbergh. Queria cumprimentar as duas. Eu acredito que, em alguns momentos, a gente considera que eles são muito especiais. E aí, queria dizer que hoje esse é um momento que vale a pena ser presidente. Aplausos 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 Bom, obviamente é um momento de emoção. Eu acho que nós estamos aqui hoje para celebrar a coragem de viver. De viver sem limites e com autonomia. De viver... Eu sou eu, mãe, sou eu, mãe, sou eu, mãe de um autista, do Espírito Santo, sei o que que a gente faz. Procura, peço um pouco mais para os autistas também. Pelo amor de Deus. Aplausos Então, estamos aqui hoje para celebrar a coragem de viver sem limites e com autonomia em um de seus aspectos mais importantes. A capacidade que nós, seres humanos, temos de nos transformar e de nos superar. A incrível força que há nas pessoas para vencer desafios e superar limites. Estamos aqui hoje também para reforçar e ampliar um dos compromissos mais profundos do nosso governo, que é a luta contra toda espécie de desigualdade e a favor da oportunidade para todos. É isso que significa para nós o plano Viver Sem Limites, o nosso plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Durante meses, fiz questão de me dedicar pessoalmente com uma grande equipe, composta por ministros e técnicos de vários ministérios, a elaboração desse plano. Parabenizo a todos pelo excelente trabalho. Parabenizo, em especial, a coordenação da ministra Gleice Hoffmann, vice-chefe da Casa Civil, que dedicou toda a sua atenção, seu cuidado, sua preocupação para construir esse plano. Parabenizo também a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos e o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, o Antônio José, cujo conhecimento e sensibilidade e também o senso de humor foram decisivos para que nós, depois de incansáveis reuniões, estivéssemos em condição de, em parceria com a sociedade civil, apresentar hoje esse plano à população brasileira. Acredito que cada um de nós se tornou uma espécie de especialista na formação de cão-guia. E nós temos um belíssimo cão-guia aqui na frente, um labrador negro, muito parecido com o meu. Só que o meu não é um especialista, não é um cão-guia. E também em todos os aspectos humanos, nós devemos ao Antônio José a sua dedicação e seu empenho. Agradeço a cada um que deu sua sugestão, pediu atenção, sugeriu ações e iniciativas. O Brasil tem, a partir de agora, um dos planos mais modernos de apoio, estímulo e defesa dos direitos das pessoas com deficiências. Como disse o Moisés, é um plano que está em aberto. Nós pretendemos sempre melhorá-los, escutando sempre sugestões e atualizando de acordo com o que tiver de mais avançado nessa área. É um plano para garantir cidadania plena às brasileiras e aos brasileiros com deficiência. Ele vai beneficiar pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e indiferenciadamente de acordo com critérios de gênero. Vai garantir em todo o país, não apenas o direito dessas pessoas, cada uma delas e seus direitos, mas também o que nós buscamos é dar instrumentos, ferramentas concretas para melhorar sua qualidade de vida, ampliar suas oportunidades de crescer e produzir e assegurar essa palavra mágica que é autonomia. Nós temos um objetivo, abrir ao máximo e abrir o máximo de oportunidades para as pessoas com deficiência, porque achamos que isso é um imperativo moral, ético, mas também uma necessidade da cidadania, política, econômica e social, da construção da cidadania de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Não apenas afeta as pessoas com deficiência, mas afeta a cada um dos brasileiros nessa necessidade imprescindível, numa sociedade de se construir laços efetivos de proteção e de solidariedade. Um país como o Brasil, que passa por um processo profundo de transformação, necessita da força e do talento de todos os brasileiros, sem exceção, no máximo de suas potencialidades, das potencialidades e do potencial de cada um e de cada uma, para cumprir o nosso destino histórico. Nós temos, segundo o último dado do Censo, 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência. São brasileiros que podem, sem dúvida, realizar plenamente seus sonhos individuais, mas também podem e devem ajudar a concretizar o nosso grande sonho coletivo. em todo o mundo e também no Brasil, pessoas com deficiência têm dado prova de sua capacidade de viver, de desfrutar da vida, de tecer relações sociais e de contribuir em todos os setores profissionais, desde que contem com suportes legais, sociais, econômicos e tecnológicos, que são aqueles que rompem as barreiras. Desde que o meio em que nós vivemos, em que todos nós vivemos e trabalhamos, seja adaptado às suas necessidades. O Brasil tem avançado muito nesse sentido e a proposta do Viver Sem Limites é melhorar e ampliar ainda mais essa realidade. Eu acredito que um exemplo concreto do fortalecimento desse processo e da institucionalização da política das pessoas com deficiência é o fato de que nós, a partir de 2008, ratificamos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e incluímos isto no texto da nossa Constituição Federal. Por isso, o Viver Sem Limites, ele coloca como meta a concretização dos princípios adotados pela Convenção, como a não discriminação, o respeito à diferença, a participação e a inclusão de todos na sociedade, a ampliação da acessibilidade e da igualdade de oportunidades. O Viver Sem Limites para isso mobilizará políticas sociais essenciais na garantia dos direitos e na democratização do acesso a bens e serviços públicos. O programa se integra a um conjunto amplo e estruturado de políticas de proteção social que o Brasil se orgulha de possuir. Reafirma mais uma vez o nosso compromisso de criar e oferecer as condições necessárias para que continue florescendo uma nova sociedade brasileira, uma sociedade inclusiva, onde absolutamente todos os brasileiros e brasileiras caibam nesse todos, uma sociedade livre de preconceitos e de discriminação. Enfim, uma sociedade onde nós tenhamos orgulho de viver e conviver. Esse plano, ele congrega e integra 15 órgãos federais, que é como uma orquestra. Por isso que eu cumprimentei a ministra Gleici Hoffmann, porque, de uma certa forma, a ministra desempenhou a sua função, que era coordenar a orquestra, não deixar que ninguém tocasse fora do tom, e coordenasse no sentido de cada vez mais melhorar essa qualidade, em suporte à Secretaria de Direitos Humanos e, em especial, à secretaria que é dirigida pelo Antônio José, a Secretaria Nacional de Pessoas com Deficiência. Isso tudo porque é fundamental que nós não apenas façamos esse plano, mas que olhemos para as pessoas com deficiência e fortaleçamos o seu protagonismo, promovendo sua autonomia e eliminando as barreiras que impedem o acesso a direitos, aos serviços, bens, oportunidades, enfim, a todas as coisas que devem estar disponíveis para cada brasileiro e cada brasileira. O Antônio José expôs para vocês as ações do Viver Sem Limite, que estão organizadas em torno de quatro eixos. O acesso à educação, à inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. Esse é o nosso primeiro passo do nosso caminho para garantir que todos tenham, todos os brasileiros com deficiência, tenham acesso a uma qualidade de vida, a um viver sem limites e autonomia. Outros passos nós iremos dar, não só aperfeiçoando isso que estamos lançando hoje, mas também buscando novas fronteiras e romper novas barreiras. Nós vamos garantir, por exemplo, algo que eu considero muito importante sempre enfatizar, transporte escolar. Vamos reformar as escolas para que tenham condições arquitetônicas e recursos multifuncionais adequados ao aprendizado das crianças e jovens com deficiência. Nós queremos todos na escola, queremos para isso uma escola adequada para recebê-los. Vamos garantir transporte escolar, pois a dificuldade de chegar à escola não pode ser razão para sua exclusão. Vamos garantir transporte também para os centros de reabilitação e habilitação. Sabemos todos que, com oportunidades e condições adequadas, não há deficiência que impeça as crianças e os adolescentes de estudar, de se tornarem profissionais, de realizar todo o seu potencial. Aliás, como demonstram os jovens atletas brasileiros, que estão competindo no Pará Panamericano no México, que já ultrapassaram a marca de centenas de medalhas e nos enchem de orgulho. No eixo da saúde nós vamos aprimorar o sistema de triagem neonatal e todos os elementos aqui evidenciados pelo Antônio José. Vamos, sobretudo, por meio da qualificação profissional e do BPC Trabalho, assegurar a inserção no mundo do trabalho. Todas as unidades do Minha Casa Minha Vida, destinadas à primeira faixa de renda, serão adaptáveis. Todas as obras de mobilidade urbana do Parque e da Copa serão executadas de acordo com requisitos de acessibilidade. Faremos a desoneração de impostos para produtos de tecnologia assistiva. Entre outros, estes são alguns dos exemplos de ações do Viver Sem Limites, que nós vamos implementar até 2014. Para fazer isso com sucesso, nós vamos mobilizar as redes públicas federais. Vamos ampliar cada vez mais a parceria com as redes públicas estaduais e municipais. E por isso precisamos dos prefeitos e dos governadores. Mas nós precisaremos também do apoio e do engajamento das instituições, que por muitos anos foram esteio das ações de atenção às pessoas com deficiência, quando o Estado brasileiro deixou lacunas. Entre tantas instituições, iniciativas, eu gostaria de cumprimentar aqui as APAES. para citar uma delas que foram essenciais até hoje para a atenção das crianças com deficiência. as quais eu gostaria muito que continuassem nos auxiliando para transformar as boas propostas que nós conseguimos formular em conjunto em consistentes e abrangentes práticas de apoio e estímulo aos deficientes. Com essas parcerias, o viver sem limites nos permitirá dar um salto extraordinário nos instrumentos e no compromisso do Estado brasileiro com a sociedade inclusiva. Essa sociedade inclusiva que todos nós julgamos ser essencial para o nosso país de fato ser um dos países mais desenvolvidos do mundo. Eu tenho certeza que juntos iremos implementar todas as ações e as metas do viver sem limites. Nós sabemos que precisamos ir além, precisamos fazer com que o nosso olhar também se transforme. este plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência é uma vitória de toda a sociedade brasileira, que tem pela frente um grande desafio. fazer com que cada homem, com que cada mulher deste país entenda que os direitos da pessoa com deficiência são direitos de cidadania de brasileiros e de brasileiras, que devem ser respeitados como parte necessária do fortalecimento da cidadania de todos os brasileiros e, sobretudo, como disse o Moisés, que nada seja feito sem eles. Muito obrigada. Aplausos 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 A presidenta Dilma Rousseff prometeu que o plano será implementado até o ano de 2014. Para isso, serão ampliadas as parcerias com as redes públicas estaduais e municipais e também as parcerias com instituições privadas e não governamentais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti